Essa noite no Turano eles tentou, foi subir, o amigo pegou o G3, foi com perigo Mas isso só era terror de radim, querendo intimidar Se tiver precisando de curso é só me chamar Destravar o G3, destravar o AK É que o bonde corre perigo, não pode abandonar Escolhi a conduzida de pé, pra dar tiro nos verminos alemão Aqui no Turano somos seguranças do nosso patrão Já é tarde, peguei meu AK, fui pro meu plantão, lá no Bacana Que o bonde tá aqui no morri, dia de malote, é final de semana Tô durando saudades do Ney, meu fuzil destravado, é só rajada Meu ratinho, a mochila, a pistola e a granada Escolhi a conduzida de pé, pra dar tiro nos verminos alemão Aqui no Turano somos seguranças do patrão Já é tarde, peguei meu AK, fui pro meu plantão, lá no Bacana Que o bonde tá aqui no morri, dia de malote, é final de semana Tô durando saudades do Ney, meu fuzil destravado, é só rajada Meu ratinho, a mochila, a pistola e a granada